Sobre a fé que opera milagres Quero que você abra o coração para aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração Eu falei, preguei sobre isso hoje de manhã São Marcos capítulo 9, versículo 23 Ao que Jesus lhe respondeu Se você pode crer Todas as coisas são possíveis ao que crer Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas Eu creio Ajuda-me na minha falta de fé Digam amém Eu quero hoje Abordar, falar com a igreja Sobre resposta à oração Fé que move a mão de Deus Fé que opera milagres Fé que abre portas Fé que cura os doentes Fé que salva a família Tudo é pela fé Pela fé Pela fé Se você lê o capítulo 11 de Hebreus O escritor aos hebreus O escritor aos hebreus Ele faz uma narrativa resumida da história dos maiores acontecimentos bíblicos E para cada um ele afirma Pela fé E nós poderíamos até acrescentar alguns que não estão ali Porque em dado momento ele diz Que diria mais a respeito de Jafté, de Fulano, Beltrano Pessoas que pela fé Pela ousadia Extinguiram as chamas Fecharam as bocas dos leões Da fraqueza Se fizeram fortes E venceram Foram vitoriosos nas batalhas Então ele não mencionou Mas nós poderíamos dizer Pela fé O Elias fez aquele altar E o fogo caiu Pela fé Josué Deu um grito com o sol E talvez hoje Alguém que já estudou um pouco Diz Mas que Josué é ignorante Mandar o sol parar Não é o sol que roda É a terra O Josué lá entendia Dessas coisas Para ele O sol nascia e se punha Até hoje a gente diz isso O nascer do sol O pôr do sol O nascer da lua O ocaso da lua É a terra que gira Nós sabemos Quando é que nós ficamos Sabendo isso Não faz muito tempo não Não faz muito tempo Então no entendimento De Josué Naquela época Ele falou do jeito Que ele entendia Sol Para aí Lua Também fique parada Pela fé Pela fé E o interessante É que Astrônomos Não estava no meu texto de hoje Mas é bom explicar Para quem Ouve a palavra Criaram 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 O maior de todos Os aparelhos Telescópio Computadorizado Para analisar a história Da astronomia E os cientistas Acharam um buraco No tempo Um buraco Uma diferença de 12 horas E 40 minutos E olha Que eles traçaram Todas As combinações Históricas E No ciclo Solar Havia Esta A Esta falha Que eles não Entendiam Aí estava lá Um outro Cientista Disse Olha Espera um pouquinho Eu li Uma vez Aí na Bíblia Sagrada Que contam A história E lembrou A história De Josué E eles foram Observar E lá Realmente O mundo Parou O mundo Parou A órbita Da Terra Parou Por 12 horas Então está aqui 12 horas Estava faltando Mas ainda tem 40 minutos E aonde é que estão Esses 40 minutos Quando Isaías Perguntou Para o rei Ezequias Que te parece Que Ezequias Perguntou Disse para o Isaías Que sinal Deus vai me dar De que eu vou Sará Desta doença De morte E que daqui Três dias Eu entrarei Na casa do Senhor Aí o Isaías Disse escolha Você quer que a sombra Avance Dez graus Ou retroceda Dez graus Acho que é dez Que está escrito na Bíblia Dez É Aí O rei Ezequias Disse olha Adiantar Até parece Uma coisa Normal Eu quero que Retroceda E a terra E a terra Deu uma parada E girou Dez graus Ao contrário Se eu não estou Enganado Cada grau Corresponde A quatro Minutos E dez Dez graus São quarenta Minutos Que estavam lá Faltando De acordo Com O computador Que estudou A história Então pela fé Tudo é possível Mas eu quero Hoje falar Também Sobre cura Divina E é bom A gente Não ir Por fanatismo Porque o fanatismo Não conduz A nada Jesus cura Quantos já foram Curados Pela fé Levanta sua mão Dá um sinal Quem já foi curado Pela fé Diga amém Então vamos lá Vamos voltar Dois mil anos Atrás Onde Jesus Chegava Depois que ele fez O primeiro O segundo O quarto O milésimo Milagre Onde ele Chegava A notícia Chegava antes Vocês sabem Que fofoqueiro Sempre existiu Naquele tempo Não tinha rádio Não tinha celular Não tinha telefone Mas Todo mundo Todos nós Gostamos De novidade Você já observou Que de repente Alguém chega Perto de você E diga Você está sabendo Você está sabendo Contaram para ti Já é Uma fofoca Da vida De alguém Não é Eu já digo Olha Se é boa notícia Conta Se for ruim Não precisa Porque tanta coisa Ruim Que já tem no mundo Um a mais Para mim Não vai fazer falta Ou a menos Mas Quando Jesus Ia para um lugar Diz a Bíblia Que a fama Ia na frente Alguém Fazia questão De viajar Na frente Pegar um cavalo E mais depressa E dizer Olha O Nazareno Está vindo aí E de repente As multidões Se reuniam E agora Preste atenção Numa época Que não havia Remédio Dois mil anos Atrás A medicina Eu até Esses dias Atrás Fiz questão De fazer uma Pesquisa Sobre a medicina As primeiras Cirurgias Feitas no Egito Há milênios Mas até Mas a medicina Era rudimental Vocês sabem Como é que era Anestesia Eles davam Uma pancada Na cabeça Do paciente Ele desmaiava E Quando a pessoa Errava o tamanho Da pancada Estava resolvido O problema Que o cara Já morria De uma vez As primeiras Anestesias Era uma pancada Na cabeça Moderada Só Para a pessoa Dormir Se acordar Por duas horas Três horas Mas era isso Não tinha medicamento Então Quando aparecia Um profeta E quando apareceu Jesus e Nazaré Que era o maior De todos os profetas E não só profeta Ele era Deus Conosco E andando Por toda Parte Diz o apóstolo Pedro E fazendo O bem E curando Os oprimidos Do diabo Porque Deus Era com ele Aquilo Alvoroçou O mundo Da época Mas eu quero Abrir um parêntese Para dizer Que mudaram os tempos A ciência Evoluiu Graças a Deus Graças a Deus Pela evolução Porque também Nós vamos ser superados Essa época Vai passar Coisas novas Virão Mas hoje Nós temos medicamentos A pessoa Tem uma dor Ela pode tomar um analgésico Naquele tempo Nem o melhoral infantil Existia Não Tinha nada Mas eu quero Dizer que a cura divina A resposta através da oração Em nada Se contradiz A ciência E o cristão Ele tem que ser racional Nós não podemos Viver Num passado Nós não podemos Viver De maneira fanática Vou dar alguns Pequenos exemplos Hoje nós temos Vacinas Mas eu tenho fé Então eu não vou Vacinar os meus filhos Contra varíola Contra paralisia infantil Eu não vou vacinar Meus filhos Contra rubéola Não sei se tem vacina Contra rubéola Eu não vou vacinar Meu filho Contra tuberculose E eu digo Sempre para as pessoas Vacine Contra tudo Que existir E tem uma coisa Errada Que eu quero Hoje dizer aqui Tem pessoas Que pensam Que a vacina Da gripe É só Para os velhos Não Para os velhos É de graça Para quem já tem Mais de que 60 Ou 65 Essa É de graça Mas qualquer jovem Qualquer pessoa Qualquer família Vai Lá num laboratório Qualquer Que tenha Pague Faça vacina Aquela que não é de graça Faz um esforço Pague Fica mais barato Do que tratar A doença Depois Aí Há poucos dias Atrás Eu quero hoje Dizer isso aqui Disse de manhã Para que a gente Não embarque Em fanatismo Barato Poucos dias Atrás Morreu um pastor Norte Americano Que era famoso Porque ele Botou na cabeça Dele Que para ter fé Tinha que pegar Em serpente E o culto Dele Sinceramente Para mim Parecia mais Eu assisti Algumas vezes Alguma coisa Parecia mais Uma cerimônia De macumba E aquele homem Pregando Cheio de cascavel Enrolado No pescoço E fazia as pessoas Você tem fé? Então vem aqui Pega Eu nunca iria pegar Nesse negócio Eu já peguei cobra Mas peguei com segurança Pega uma furquilha Prende ali Não tem problema Mas dizer Que quem tem fé Tem que pegar em serpente Ali a palavra Jesus estava falando Em circunstâncias Olha o Paulo Paulo quando estava Na ilha de Malta Ele foi juntar gravetos Para fazer a fogueira E o que foi que aconteceu? Ele pegou na cobra Que mordeu ele Que o picou Era uma cobra Venenosíssima E a Bíblia diz Que ele chacoalhou Ali em cima do fogo E as pessoas Ficaram olhando E dizendo Este homem Deve ser um grande pecador Ele é um grande criminoso Porque Ele salvou-se Do navio Do naufrágio Mas a justiça E o pastor O pastor foi mordido Foi mordido por uma Daquelas cobrinhas De estimação Que ele tinha Que ajudou ele Em tantos cultos A cobra o mordeu Eles quiseram Eles quiseram levá-lo Para o hospital E ele disse Não E o que aconteceu? Ele morreu Por que? Porque ele quis morrer Não tentarás o Senhor Teu Deus Não tentarás o Senhor Teu Deus Está escrito Beberão Coisas mortífera Nada lhe fará mal Então agora Vamos fazer aqui Uma mistura de veneno E vamos tomar pela fé E manda preparar O sepultamento amanhã Porque aí é Tentar Tentar A Deus É se houver Um acidente Eu me recordo De uma Das nossas irmãs Antigas da igreja Ela trabalhava No hospital E um dia ela veio Me pedir oração Porque ela cometeu Um erro Com uma enfermeira Ela inverteu Um medicamento Que era Um medicamento Para Subir A pressão Arterial De alguém Que estava lá Com a pressão De 6 por 4 E ela colocou Numa pessoa Que estava Com a pressão De 20 por 14 Pela lógica Aquela pessoa Tinha que ter um AVC E além dela orar Ela veio pedir oração Graças a Deus Aquele veneno Não funcionou Então é nessa circunstância Que a palavra de Deus Diz Pela fé Deus pode Nos livrar Deus pode Nos proteger Pela fé Coisas Tremendas Acontecem Mas não vamos Tentar a Deus Agora tem certos momentos Agora tem certos momentos Que falhou a ciência Falhou o medicamento Em que Parece que não tem mais jeito E aí eu digo Para vocês O nosso Deus Pode dar mais um passo Junto conosco E nós podemos E nós podemos ser curado Pela fé Você pode crer nisso? Então Esse caso Que nós estamos Mencionando aqui Este caso Aliás É que não era Nenhuma doença Era um moço Indemoniado E eu quero dizer Para vocês Não tem remédio Para demônio Não adianta Dar lexotan Dar calmante Não adianta Dar uma injeção Daquela sossega leão Não adianta O endemoniado Ele está Possuído Por um espírito maligno E aquele moço Já tinha tido Aqueles ataques malignos De cair na água No fogo E o pai Veio conversar com Jesus Senhor Está aqui meu filho Os teus apóstolos Não puderam fazer nada por ele Contou a história Senhor Se o senhor puder Fazer alguma coisa Tem compaixão De nós E ajuda-nos E Jesus disse Olha É contigo Se você crer Tudo é possível Que crer Tudo Agora Eu gostei Da palavra Daquele homem Ele não foi arrogante Ele não foi prepotente Ele simplesmente Diz Senhor Eu creio Mas numa outra versão Da bíblia Diz Mas se a minha fé For incrédula Isto é Se a minha fé Ainda for Insuficiente Ajuda-me Na minha falta de fé Eu acredito Todos nós temos fé Mas a verdadeira fé Ela não é superstição Ela não é Baseada E alicerçada Naquilo que alguém diz Eu tenho Eu tenho lido A história Dos grandes heróis Da igreja Talvez o homem Mais usado Por Deus No dom De cura divina Tenha sido O pastor Smith O Gleor Mais ou menos Esse é o nome dele É difícil de pronunciar Ele era chamado De o apóstolo Dos milagres Um homem Que O mundo Daquela época Foi Abalado Pelas coisas Sobrenaturais Que Deus fazia Agora preste atenção Ele tinha uma filha Surda muda Que ele Orou por ela Centenas de vezes E ela Nunca foi curada E ele que tinha Orado por milhares E milhares De surdos Mudos De cegos De paralíticos De aleijados E A maioria curado A sua filha Não sarou Agora Ele era um homem Determinado Já naquela época Havia tratamento Para Cálculos Renais Eu graças a Deus Nunca tive Mas Conheço Algumas pessoas Que passaram Por crises Diz que é uma dor Tão terrível Ou quase Parecida Com a dor De parto Eu não tive Nenhuma das duas Pois bem Aquele homem Tinha um problema De cálculo Renal E é aquele momento Que o cálculo Sai Lá dos rins Ou do rim Para descer Para a bexiga E ele vai Arrebentando Lura eterna E vai E é dois Três dias De agonia E o médico Disse para ele Não Mas nós podemos Não Eu tenho que Sarar pela fé Vocês sabem Quantos anos Aquele homem Quantos anos Ele lutou Com aquele problema Ele acabava Um culto De milagres De curas E chegava Em casa E deitava No chão E rolava Até expelir Aquela pedra Seis anos Porque ele tinha Uma promessa Que ele seria curado E em seis anos Ele foi curado Pela fé Eu confesso Para vocês Eu preferia Sarar na semana Seguinte Eu preferia Eu deixaria Esse testemunho De lado Porque hoje A pessoa Pode Hoje a ciência Avançou Se a ciência Falha Vamos pela fé Pela fé Porque o nosso Deus não falha Deus é Deus De milagres Quer explicar isso Não há nenhuma Incoerência Entre a fé E a ciência Nenhuma Aliás Eu já orei Por vários médicos Que foram curados Pela fé Nós temos aqui Na igreja Pessoas Da área De saúde Que já foram Curadas Pela fé Nós temos Uma médica Da igreja Eu vou omitir O nome dela Porque o caso É tão sério Que Se ela fala Isso em público Pode até Alguém Intimá-la No conselho De medicina Mas ela um dia Deu um testemunho Para mim Ela estava Operando Uma paciente E a paciente E a paciente Foi a óbito Morreu Coração parou Aqueles Aparelhos Que monitoram Zeraram E Fizeram Todos os procedimentos E ela Lembrou De Jesus Naquela hora Ela Pastora Pregadora Serva de Deus Ela botou A mão No coração Daquela mulher E disse Em nome de Jesus Volte a bater Em nome de Jesus Eu repreendo A morte E a mulher Voltou A vida Amém Voltou A vida O nosso Deus Está Acima De Todos Os Problemas Se amanhã Houver Uma vacina Isso não vai Acontecer Amanhã Pode ser daqui Trinta Quarenta Cinquenta Anos Uma vacina Que a pessoa Vai tomar Quando o garoto Ou garota E nunca vai ter câncer Eu deixo hoje Dito Pegue seus filhos Netos Bisnetos Vacinem Porque o são Não precisa De médico Sim o doente O são Não precisa De remédio Sim o doente Pastor E se a pessoa Tiver fé Que vai ser curada Pela fé E o medicamento Foi receitado Deve continuar Tomando Deve Para quem está São o remédio Não faz bem Nem mal Tem problema Agora eu volto A repetir Eu creio Eu creio Eu creio em operação Sobrenatural Do Espírito Santo Na vida De quem crê Não só para curar A enfermidade Mas para expulsar O demônio Para curar As doenças Incuráveis Para libertar Dos complexos De culpa Para libertar Para libertar De maldições Que foram Profetizadas Na vida E quero dizer Uma coisa Quando nós Aceitamos Jesus Como nosso Salvador Todas as maldições Já foram quebradas Na cruz Todas Todas Por favor Eu já ouvi Pregador Pregando maldição Para a crente Que o crente Eu vi uma pregadora Uma vez Que eu quase me desviei Quando ela terminou Eu falei Será que eu ainda Sou crente? Será que eu ainda Estou salvo? Porque coitada Daquela moça Naquela época Ela era jovem Trinta anos atrás Para ela Tudo era maldição Tudo era maldição Tinha demônio Em todo lugar O filho do pastor Estava com tendências E com maldição Para ser homossexual A filha Do pastor Estava Para ser prostituta E vai Eu disse Irmão Onde é que está O nosso Deus Que diz que Quando nós somos Justificados Pela fé Nós temos Paz com Deus Por favor Na vida De quem já aceitou Jesus Não existe Mais Nenhuma Maldição Nenhuma Condenação Nenhuma Somos novas criaturas Pela fé Nós temos vitórias Pela fé Nós vencemos Davi Eu tenho a impressão Que é o Salmo 18 Quando ele fala Dos grandes livramentos De Deus Ele faz Um arrasoado Dos acontecimentos Ele disse O Senhor É a minha força Meu baluarte O Senhor É o meu defensor E ele começa Lembrar As grandes vitórias E ele diz Em dado momento Um povo Que eu não conhecia Me serviu Os meus inimigos Foram desbaratados Diante de mim O Senhor Foi o meu baluarte A minha cidadela forte O nosso Deus Nos pega Do nada E o que é que nós éramos? Nada O que é que nós somos? Ainda nada Mas com o Senhor Nós vencemos Todas as batalhas Em Cristo Mais do que vencedor Jesus falou Sem mim Nada Podeis Fazer Então hoje Nós vamos ter Uma ministração Especial Faz tempo Que não realizamos Numa noite de domingo Fizemos hoje de manhã Mas nós vamos ter Uma ministração Especial Para quem precisa Ser curado Pela fé E Deus vai curar Nós tivemos aqui Há três semanas Uma jovem Que há 15 anos Tinha perdido Uma vista Quem é que estava Naquela noite Da segunda-feira 15 anos Cega Total De um lado Jesus curou Na hora Um outro senhor 90% Cego Dos dois olhos Foi curado Na hora Nós tivemos Tantos Tantos Outros casos Várias pessoas Que não escutavam Foram curadas Na hora E eu vou Fazer aqui Uma afirmação Graças a Deus Eu tenho saúde Se você perguntar Para mim hoje Se eu tenho Alguma doença Eu não tenho Não Não tenho não Eu posso ter Algum Descompasso Lá de vez em quando O sangue Fica mais grosso Que a gente Come mais gordura E tem que reduzir E etc Mas doença Eu não tenho Nenhuma Mas se eu tivesse Aqui hoje Muito doente Eu já preguei Às vezes Gripado Que não tinha Nem ânimo Para pregar Foi pela fé Não é verdade? Você já teve Uma gripe Que a tua vontade É ficar na rede Mas tem que trabalhar Já aconteceu comigo Não foi uma vez só não Teve uma época Que eu fiquei Aqui no Pará 40 dias Só eu Fazendo Dois programas De rádio Três cultos E visitas Até que veio O pastor Roberto Gromós 40 dias Eu marquei uma campanha De 40 dias Mas se eu tivesse Muito doente Com a gripe Daquela Que dá vontade Da pessoa Não levantar Eu oraria Do mesmo jeito Para quem Precisa ser curado Porque não Porque não é a minha Saúde Que vai passar Para alguém Como também Não é a minha Gripe Que vai passar Para alguém É o poder Do Espírito Santo Que vai curar Aquele que está doente É o poder Do Espírito Santo É o poder De Deus E quem Crer Pode fazer E eu quero Encerrar Eu estava lendo Ontem Um seminário Que foi feito Numa região Na África E um Obreiro Bem jovem Ele viu Aquele pregador Poderoso Que Deus Tinha levantado E levantou Para abençoar Multidões E quando Ele terminou De assistir Aquele seminário Ele conseguiu Chegar perto Do pregador E ele disse Para o pregador O seguinte Aquele missionário Bunker Que já Teve Um milhão E sessenta mil Pessoas Que se converteram Num culto dele E aquele Obreiro 22 anos 23 anos De idade Chegou perto Daquele pastor Jamaduro No ministério E disse Para ele Pastor Deixa eu dizer Para o senhor Qualquer um Pode fazer O que o senhor Faz Qualquer um Qualquer um E aquele pastor Diz que levou Até um susto Quando ouviu E aí Deu um abraço Naquele rapaz Disse Ainda bem Que você Está entendendo Isso Porque algumas Porque algumas Pessoas Pensam Que para orar Por alguém Para expulsar Demônios Para curar Os doentes Tem que ser Alguém que tem Um nome Muito especial Alguém que recebeu Uma porção Dobrada E multiplicada Por mil Alguém Alguém que Meu irmão Jesus Cristo É o mesmo Ontem Hoje Para sempre É o Espírito Santo Que opera Jesus disse No meu nome Então não é no nome Da igreja Quadrangular Não é no nome Dos pastores É no nome De Jesus Que nós vamos Orar E ele vai operar Porque a palavra De Deus Diz verdadeiramente Ele levou Sobre si As nossas dores O castigo Que nos traz A paz Estava sobre ele E por suas Feridas Fomos Sarados É ele É ele É ele que perdoa Os nossos pecados Mas antes de orar Pelos doentes Eu quero ver O maior milagre Acontecer Qual é o maior milagre É o pecador Ser salvo Isso aí É mais milagre Do que ressuscitar Um morto Porque Ressuscitar um morto Poderia até ser Que o cara morreu salvo Então Agora você Pregar E alguém se converter Você tirou Uma pessoa Do inferno E colocou Na presença De Jesus Vamos colocá-los Em pé Quem está aqui E precisa Ser salvo E quer ser salvo E quer dizer Para Jesus Senhor Eu te aceito Como meu salvador Eu quero ser Perdoado E salvo Hoje Hoje é o dia Da minha salvação Levanta sua mão Eu quero orar Por você Que hoje Quer aceitar Jesus Vem aqui na frente Emпод Hoje Hoje Aba Hoje Hoje Legenda Adriana Zanotto